Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre campos calculados, né? A gente vai criar um campo calculado com a partir das métricas que a gente tem aqui. O nome do nosso campo vai ser porcentagem de lucro. Porcentagem de lucro. Então, como é que a gente pode criar esse campo calculado? Bom, pessoal, primeiramente a gente vai... eu quero a porcentagem de lucro de cada estado, né? Então a gente vai pegar a região aqui, ó, estado. Na hierarquia estado. E vamos pegar o lucro, certo? Também vendas. Tá? Lucro e vendas, ó. Lucro e vendas, né? Qual é a... como eu pego, né? E faço um campo calculado aqui a partir dessas duas... É... Desses dois campos, né? Eu venho aqui embaixo e aqui eu clico com o botão direito. E faço criar campo calculado, né? E aí... Eu venho aqui e renomeio pra porcentagem de lucro. Como é a fórmula, né? A fórmula é... Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Porcentagem de lucro é igual a lucro... Somatório de lucro sobre somatório de vendas, né? Então é somatório de lucro, né? Ele já reconhece. Você dá um tab, né? Cono... Ele... Ele reconhece o campo... Que são vendas. Então... Essa... Essa... Essa quantidade aqui. Ele fala aqui, ó. O campo postagem de lucro já existe, né? Deixa eu remover isso aqui pra criar com vocês. Pronto. O cálculo é válido, né? Se você não tiver criado nada aqui, Nenhuma forma parecida ou igual, É válido. E aí eu falo... Ok. E aí, ó. O campo aqui é criado, né? E a gente vai trazer pra cá. Por que ficou zero, pessoal? Porque... Nessa fórmula aqui... O que a gente tem que fazer? O somatório de lucro, né? Somatório de venda, certo? Mas eu tenho que multiplicar isso, Como é uma porcentagem, Eu tenho que multiplicar por 100, certo? Mas a gente não precisa, no caso do tabu, Ele já faz isso pela gente aqui, Como a propriedade que ele tem, ó. Vocês vão clicar com o botão direito, Em propriedades padrão, Formato de número, Aqui tá vendo que ele tá no automático? Você vai vir em porcentagem, né? Deixar duas casas decimais aqui. E treinando, pronto, né? Nós já temos aqui os nossos valores, né? Se você quiser testar, ó. Vem aqui na calculadora. Aqui do ladinho, né? E, ó. 1939, Dividido por... 7020, né? 27,62... 27... 62, né? Então, de certa forma, ela tá certa, né? Então, a gente só multiplicaria por 100 aqui. Não, peraí. Dividido por 7020, né? A gente multiplicaria por 100. Tá aí o nosso resultado, né? Então, de certa forma, De forma correta, bate certo. E aí, eu quero levar essa porcentagem de lucro Para cada estado, né? Então, a gente apenas pega a nossa métrica aqui, Calculada, Que a gente pegou, né? Tá vendo que eu tô arrastando? A agregação ali, Porcentagem de lucro. E a gente arrasta pra cá, né? Pra ter esse detalhamento aí, E... E o Power BI, Aqui, ó. A gente arrasta pro rótulo, E o Power BI já contabiliza aqui, ó. Então, o lucro de... Então, tal, tal, Porcentagem, É... Esse valor aqui, né? Então, foi isso, pessoal. E até a próxima.